A manhã começou agitada no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, no segundo dia do primeiro encontro de comitivas de moares da capital. Às sete horas da manhã, já tinha churrasco na brasa sendo preparado para o almoço. Enquanto isso, os animais, mulas, jumentos e burros, recebiam banho caprichado e tinham a crina parada para o desfile de mais tarde. Na pista, alguns deles participavam de julgamentos. Os animais eram conduzidos para mostrarem a melhor performance. Maurício é diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Moares e acredita que eventos assim ajudam a conservar a tradição. Nós que gostamos dos moares, nós sabemos que Goiás todo foi desbravado no lombo de burro. E nós precisávamos resgatar para não deixar acabar essa história e essa tradição. Aí veio a ideia de dar importância à manutenção dessa tradição. Aí nós resolvemos fazer aqui. E o evento tomou uma dimensão muito grande. Graças a Deus está tudo bem. E nós temos hoje 62 comitivas inscritas que estão aqui dentro. E mais de mil animais presentes aqui no parque. Seu Aleisson e João Pedro são avô e neto. Vieram do Pará só para ter o prazer de estarem reunidos com outros apaixonados por mulas. A tradição a gente não pode realmente deixar cair, né? A gente carrega os netos para poder ir eles acostumando e isso é importante. Desde quando era pequeno eu monto aqui. Três anos de idade foi a primeira vez que eu muntei. Aí isso daqui eu acho muito uma grande importância. Carregar a cultura de muladeiro aqui. Isso daqui é a história do Brasil. Para participar de eventos assim, os animais precisam seguir algumas exigências sanitárias. Ele precisa estar com seu status sanitário adequado com o protocolo sanitário da agrodefesa e o protocolo também exigido pelo Ministério da Agricultura, que é a guia de trânsito animal. E para emitir a guia de trânsito animal, ele precisa, esse equino, no caso aqui os moares, precisam estar vacinados e também com o exame de anemia infecciosa em dia. Além de manter as raízes, o encontro de moares ajuda a movimentar o agronegócio. Os animais são avaliados entre mil e até mais de 200 mil reais. Quanto mais premiado, mais caro. Além da questão tradicional, o setor de equinos e moares é um grande responsável pela geração de emprego nos municípios. movimenta toda a parte turística do estado de Goiás, é uma questão tradicional do estado. Então, momentos como esse é importante para que a gente possa resgatar toda essa tradição do goiano. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, compareceu ao encontro de muladeiros, acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado. Ele lembrou da importância dos moares há centenas de anos. Resgatar uma história de Goiás, né? Como é que as pessoas chegaram aqui? No litoral, chegaram por navio. Aqui em Goiás foi no lombo da mula, do burro, né? Para poder chegar aqui nesse sertãozão nosso. Isso aqui tem tudo a ver também com os nossos hábitos, com a nossa história. Quem também prestigiou o evento foi o vice-governador Daniel Vilela. Já é uma tradição do nosso estado. Acontece também na cidade de Iporá e em outras cavalgadas pelo estado afora. E a gente quer também consolidar esse momento aqui em Goiânia, que reúne, que recebe pessoas de outros estados e até mesmo de outros países. Durante os quatro dias de evento, são esperados cerca de 30 mil visitantes no Parque de Exposições. Já estão por aqui 62 comitivas, vindas de várias partes do país, com cerca de mil animais. O pessoal está reunido para sair agora para um percurso até o Palácio das Esmeraldas, com a presença do governador Ronaldo Caiado. As comitivas deixaram o Parque de Exposições puxadas pelo governador, que participou do percurso montado na sua própria mula, a Estrela. Mulheres, crianças, famílias inteiras, mostrando para a cidade grande que antes dos carros eram as mulas, os jumentos e os burros que andavam por esses caminhos. Os animais chamaram a atenção. Teve gente que deu uma pausa na correria para registrar o momento diferente. O desfile de cerca de 8 quilômetros, ida e volta, passou por avenidas importantes, como a leste-oeste, região da 44 e seguiu até o Palácio das Esmeraldas, sede do governo do estado no centro de Goiânia. O encontro de comitivas vai até o próximo domingo com muitas provas, comida tropeira e música sertaneja. E tudo indica que esse é só o primeiro encontro na capital. Acredito que nós vamos consolidar isso aqui definitivamente. Porque o ano que vem eu quero que seja maior ainda. E assim sucessivamente.